Olha aí, hein? 20 horas, horário de Brasília. Sabe o que tá começando? Tá começando hoje em um formato diferente. A internet não ajudou, então esse vídeo tá sendo gravado agora. Mais de 20 horas e vai ser publicado hoje, quinta-feira, até a meia-noite. Sabe o que tá entrando agora aí na sua telinha com ele? Juliano Borges! Explosão de oferta! E agora o meu senhor Manos e Minas, que exatamente no Estúdio 1, diretamente da Fiat Ventura no Seasa, tá começando o seu, o meu, o nosso, mais, por menos, professor Raimundo, sempre. Tiago Dias. Fala, Juju Borges! Você tá com a carcaça, em dia? Vambora, hoje é quinta-feira, tá na hora e a galera tá esperando. É isso aí. Se quem tá chegando agora não estiver inscrito, dedo no botão e ativa o sininho. Dedo no botão, polegar, indicador e atila o sininho porque você vai receber diariamente notificações. É isso aí. Vai estar por dentro do mercado automobilístico. Só pra lembrar, toda quinta-feira a gente tá no ar. A ideia era estar ao meio-dia, às vezes a internet não contribui. Então nós estamos aqui na luta pra publicar o vídeo hoje. E pra quem tá chegando agora e não me conhece, o meu nome é Juliano Borges, nome e sobrenome. Prazer. Tô com o tapete vermelho aqui, tô aguardando você. Só pra lembrar... Tô aguardando, Tiagão? Por quê, Ju? Olha que a gente vai falar, hein? E só pra lembrar também, agora... Mostrando, calma. Agora, lá no nosso Instagram, diariamente... Agora é de um formato novo, né? Formatinho dinâmico, um minutinho, nós vamos entrar com ofertas rapidinhas e baratinhas. Fechou? Lembrando que pra você que tá chegando agora, a gente tem uma procedência dentro da loja. Todos os carros aqui preciados, com laudo cautelar 100% aprovado. Se tiver 99, não entra pra loja. A gente tem garantia no carro, tá? Garantia de três meses ou três mil quilômetros. E se tiver pra fazer de serviço no carro, a gente... Será feito. Exatamente. Tiagão, vamos lá. Partiu. Nós estamos começando, então, esse primeiro bloco. Aqui, fechadinho, num Ford Focus 2013. Já com preço na tela pra 28, 990. Tiagão, já chega com os redbacks mais vendidos do mercado, tá? Tá aí, ó. E bonito, hein, Ju? Esse daqui, pra quem tá chegando agora, tá com quatro sapatinhos novos. O que que é o sapato? O sapato é os pneus, Tiagão. E esse aqui, ó, roda de... Pneu novinho. ...dezesseis polegadas. Lembrando que o freio é a disco na traseira. Tanto os pneus quanto a roda é novinha, viu, Tiagão? Lindão, lindão, lindão. Tá aí, e nós vamos seguindo aqui, lembrando que esse é um 2.0 litros. O maior esporta-mala da categoria. Tá aí, 2.0 litros. Lembrando que o banco é 30, 20, 30, né? Legal. Ou 70, 30. 70, 30. Sabe o que eu gosto muito? Essa coluna, gente, ela é uma coluna... Ela é uma coluna que traz todo o bloco ótico aqui, ó. Em acrílico e... Você sabia que é uma plataforma global? É, esse carro é maravilhoso, né? Aqui você vai no México, tem. Você vai nos Estados Unidos, tem. Você vai na Europa, tem. Sensacional esse carro. E eu falo que... Uma outra coisa legal... Tá bonito, viu? Uma outra coisa legal, Gil, é que a mecânica aqui, gente, é um 2.0 andador. Sabe o que ele fala? Pô, eu gosto do carro pra acelerar, pra andar, pra pilotar. Esse carro foi feito pra você. Ó, tá aí um sistema de som. É, vamos baixar aí, peraí. Um sistema de som bem legal. E outra coisa que eu acho bacana desse carro. O que é, Tiagão? É, a tecnologia... Eu vou sentar aqui, galera, pra mostrar. O Gilberto de Mimuna fala assim pra mim. Eu gosto quando o Tiago fala. É legal falar? É, mas é isso, ó. Onde eu tô ligando o carro, gente? Um cluster, um quadro de instrumentos bem completo, bem bacana. Você tem aqui o controle do rádio desse lado. Um, quatro eixos aqui, num bloco bacana, bem legal. O painel do rachado, tá, Tiago? Ó, muito bem construído. Sensacional. Você pensa num hatch, num carro compacto, você vai estar bem representado. Tiago, e você viu que a parte de tapeçaria desse carro? Tá zero. Esse exclusivo, esse carro tá muito novo. Tá zero, né, Ju? Muito novo esse carro. A parte de tapeçaria, a parte interna e externa do carro tá sensacional. Aqui é só... Agora, Desebrão, imagina a viagem agora, Tiago. Você é louco, hein? Aqui é só colocar... Vem, litoral! É só a hashtag vem. Deixa eu sair aqui, galera, porque nós vamos falar agora das condições. Lembrando, todos os comandos, vidros, travas e alarmes estão presentes ali na sua porta, tá bom? Você tem um preço e uma condição bem legal. Vidro, trava, alarme, completão, perfeito, feito pra você, feito pra sua família, feito para curtir o melhor do Natal. Pra quem tá chegando agora, a gente tem um quadro, um formato de vender carro e como funciona. Aqui dentro da Fiat Ventura no Seasa, junto com o Guia 1, o seu cupom de desconto, funciona dessa forma. Pra quem tá inscrito no canal, ele vai me dar de entrada um sinal de 500 reais. Como assim, Juliano? Entrada 500 reais. Ele dá 500 reais de entrada, a entrada é 1.500 reais, o sinal é 500. Ou seja, ele paga na entrega o saldo. No dia da retirada, ele parcela esse mil em seis vezes, Tiagão. É só aqui, velho, Papai Noel, Juliano Bordes, de 48 de... Vambora. 48? Gente do céu. A Viva tá com os caramenguá colado. Era 28,990. E agora? É 28.990, Tiagão. Saldo, 1.500 reais de entrada, 48 de 7,99,90. Ô, louco, ó, lembrando, é barato demais, é um 2013 e é pra você. Ainda nos carros com muito estilo, ó, esse bloco aqui, posso falar? É o trio Parada Dura. Meu, tá difícil, tá animal, hein, tá animal. Vamos lá, eu vou aqui, ó, falar o seguinte. Vamos falando desse carro que é global também, viu, Ju? É global, esse é um... Você sabia que esse carro é viatura na Itália? Isso é louco, hein? É viatura mesmo. Aí é ruim de correr dos homens. Vamos lá, Ju, fala aí. A gente tá falando de um Fiat Bravo, certo? E não é bravo porque ele é bravo, não. É bravo porque tem qualidade, é resistente. A durabilidade desse carro é sensacional, Tiagão. Vamos falar aí. Daqui a pouco a gente vai falar do preço que até eu caio pra trás, velho. Globalzão. A gente tá falando de quatro sapatinhas aí, ó. Ô, Ju, e que roda, hein, velho? Nossa, sensacional, Tiago. Rodona linda, gente. Os dois pneus traseiros, já foi feito rodízio nesse carro, então os dois traseiros. Tá, nós estamos falando dos Pirelli Cinturato em rodas de 16 ou 17? 17 polegadas. 17 polegadas com freadisco na traseira, tá, Tiago? Eu gosto muito desse design aqui, ó. É legal. E a Fiat, ó, ó que coisa... Sou fã, eu sou fã, cara. É muito legal, ó. E detalhe, versão? Absolute. Absolut, tá, galera? E nós estamos falando, então, em um carro que vai te trazer compacto por fora e, ó, gigantesco por dentro. O Steppe tem mais cabelo que eu. Você, o Valderrama. É, olha aí. É porque hoje não tem mais nada, coitado dele. E, meu amor, tudo acorda que tá com treinado desse tamanho. Vamos lá, vamos pro interior. Aqui, galera, ó. Muito legal também o cluster central de instrumentos. Traz o Welcome da Fiat ali. Se liga nisso. Uma super tela. E, ó, olha o painel com ar-condicionado digital. Tiago, o proprietário colocou um kit multimídia, tá? Olha o ar, gente. Kit multimídia. Vamos ver se ele sai alguma coisa, Tiago. Olha aí. Acho que tem que pisar no freio ali. Tá aqui, tô pisando, viu? Vamos lá. Ó. É, não tem câmera de ré, tá? Tá, mas vamos só. Mas ele tem o ar-condicionado digital. Sabe o que é legal de falar? Ó, a regulagem do modo de direção. Como é que você quer andar? Você quer andar aqui, ó, só realmente nos europeus, né? Que modo de direção você tem? Você tem mais de um modo. Você tem ela assim, ó, na manteiguinha. O esporte durão. E você tem o comfort. Você viu que tem os borboletes? Tem as borboletas aqui. E ele tem, além das borboletas aqui, gente, a possibilidade de você também fazer o automático com o manual integrado aqui, ó. Legal demais, demais. Juju, tecnológico, moderno, extremamente funcional. E olha o acabamento desse carro. Tá tudo emborrachado também. Ó, assinatura brava aqui, ó. É muito bacana esse carro. Top, top, top. ABS Airbag, ó. Aqui ele tem quarto objeto. É, essa plataforma tá integrada com leitura de cartão de memória, meu. Arzão tá bombando aqui, ó. Um encosto, um encosto de braço. Top, top, top. Juju, tem que vir pra loja, viu? Posso falar? Banco aveludado, tá? Banco aveludado, uma cor. Acho que o que esse carro merece é um banco de... Alô, Parks. É. O banquinho de couro merece. Merece, hein? Eu vou voltar aqui no 360. Você sentiu que ele é liso, Tiagão? Liso. Você sentiu que ele é liso? Liso. Liso. Posso falar? Perfeito, hein? Ó. Gente, muito legal. Tem um detalhezinho aqui na lateral. A gente tá mostrando aqui o que tem pra fazer. Então eu tenho um detalhezinho ali na lateral traseira, tá? E aqui na frente, ó. Olha isso. Vai ter um para-choque também pra zerar. Vamos lá, Ju. Tem um para-choque que eu quero fazer. Nós vamos acelerando aqui. Já comecei, cheguei chegando 23.990 com 1.500 reais em entrada. Eu vou dar 500 e 1.000 na retirada, parcela 1.000 e 6 no cartão. Agora a parcela é barata. Vambora. Vambora. 48 de 699,99. Ó, pessoal. Desafio. Pode rodar aí. Minha taxa de juros é uma das menores do mercado automobilístico. E o estado aqui, ó. Tá imbatível. Beleza? No 2011. Lembrando que é o seguinte. Você vai conseguir tudo isso no DDD11, no 947468812. Manda seu CPF, que é a data de nascimento. Manda pra mim que eu faça uma cotação. Tá certo. Fala se tem habilitação ou não. E nós vamos acelerar, porque vai ser o terceiro pra fechar a trinca. Tá bom? Nós estamos completando aqui os 10 minutos de transmissão. E nós vamos nessa linha aqui, pra trazer mais dinâmica. E ó, são três ofertas. Tiago, eu estou esquentíssimo de falar. Esse carro que eu tive um. Posso falar? É um carro que trazia TX. Mas pensa num carro tecnológico. Um carro com aceitação boa. Eu lembro que na época que eu trabalhava na Chevrolet, eu vendia esse carro pudentinho. Olha aí. Que é o Bruno. Tá aí. Que joga a hora no Corinthians. Aí sim, hein? Vai, Dentinho. É uma viatura, hein? Ó, então vamos lá. Vamos falar do carro. Bloco óptico com parábola dupla em lâmpadas halógenas, mais máscara negra. Rodas de 16 polegadas, se não me falha a memória. Eu vou até conferir aqui, gente. Que legal. Não, guardaram 17. 17. Detalhe. Exclusiva da versão, tá? O antigo proprietário mandou... Olha que os LEDs que ele mandou colocar. Sensacional. Tá aí. E ele mandou colocar, Tiagão. Essas rodas vêm toda cinza. Ele mandou diamantar a frente da roda. O sapato é novo de uma... Mas é novo, velho. Pensa num cara caprichoso. Pensa num carro mais selicizado. E aqui, ó. É um Vectra... É um Efficient Grip também. Exatamente. Tá, é um pneu bem legal, premium. É um Vectra 2009 com essa qualidade aqui, ó, Tiagão. Não tem dois. Não tem dois. Isso daqui é a verdadeira Coca-Cola do deserto. Tá aí, ó. Freia disco na traseira, tá? Legal. Pra quem tá procurando um carro automático, olha isso. Nossa. Detalhe, tá, gente? Vocês viram isso? Vectra GTX. Ó. Ó, automático. Então, você quer conforto, você quer luxo, você quer um carro que foi ícone. Gente, olha aí. Top demais. Comandos de som, regulagem de altura do banco, profundidade. Legal é que esse carro vem num powertrain 2.0 litros, ar-condicionado digital. Ó, só as naves eram hoje, ó. Abaixa aí, Ju. Ó, e o rádio funciona, é monstro. Aqui, ó, comandos todos de som no volante, tá bom? Integração aqui, ó. O painel rachado, tá? O painel também no material premium, né, Ju? Isso, ó, o encosto de braço. Tiagão, aqui é só viajar, nego, véi. É isso aí. Eu nunca separei as naves pra socar a porta da estrada. Nós vamos fechar o trio parada dura e eu vou terminar o 360. Tiagão, veja que isso daqui, ó, é importante falar. Agora, o que que é isso é importante falar, hein? Ó, Tiagão. Olha aí. Olha aí. Legal, hein, gente? Sensor de estacionamento traseiro, tá? Tá aí, ó, tá com engate também. Visual lindo. Ô, Ju, dá uma baixada aí. Eu queria mostrar uma coisa legal que eu gosto. Antena Shark. Tá aqui, ó, tá vendo? Os vidros, eles sobem sozinhos quando você fecha as portas. E uma das coisas que eu gosto do visual é essa traseira aqui, gente. Ela traz esse friso grandão, cromado do GTX, que é a versão GT mais o X. Você sabia que esse carro é o Astra lá fora, né, Tiagão? É lindo, maravilhoso. Sensacional. Aqui é um 2.0. Aí, um 2.0 de 127 cv. Boa. É um carro bicombustível, álcool e gasolina. Boa, Ju. É um carro que eu tô pedindo, né, no 2009, nesse estado, por R$ 25.990, apenas. Apenas. R$ 25.990 que você vai pagar com R$ 1.500,00. R$ 1.500,00 já está na tela. R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. Acondicionado digital, uma super tela, volante, as aletas, pedal shifts, animal, canhão de projeção frontal para R$ 23.990,00. E se você quiser ainda um que vai te representar muito bem, 2013, maravilhoso, espetacular, tecnológico, Ford Focus. 2.0 automático. Todos, todos. Um, dois, três, automáticos. A gente volta já para o segundo bloco com mais ofertas e acelerando pesado aqui na Fiat Ventura do Seasa. Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1725 e o Guia 1, seu cupom de desconto volta. Volta já. Bum. Vem. Vem.